A gente, depois de duas semanas, a gente estava fazendo churrasco aqui, no hotel. E a gente acabei conhecendo. Porque daí, quando eu vim para a Índia, eu entrei em vários grupos de brasileiros na Índia para conhecer brasileiros e tentar interagir com o povo. E daí a gente conheceu os brasileiros que sempre vêm para aqui para trabalhar na Toyota. Porque aqui, Chennai, é a capital automotiva. E é tipo Detroit de Michigan. É muito forte aqui o setor automotivo. Então, vêm muitos brasileiros para cá trabalhar no setor automotivo. E daí eu conheci uns brasileiros que estavam hospedados no hotel. E daí eles falaram assim, a gente vai fazer churrasco aqui. Eles separam os brasileiros, né? Colocam os brasileiros no cantinho do fundo do hotel. Cedem uma churrasqueira, cavando tudo. E deixam eles fazendo churrasco tranquilos. Mas é possível comprar carne, é possível comer churrasco, fazer churrasco. Só que é diferente. Você não acha a carne igual no Brasil, pendurada, exposta assim, não. Sabe? É diferente. Você compra aqui em um lugar... E é mais caro, então? Então, é caro. Mas não é tão mais caro que no Brasil, não. Porque, por exemplo, eu estava comprando milhão, milhão por 550 rupias. Que daria uns 40 reais. Ah, tá bom, tá bom. É? Não estava tão caro. E como é que é o resto da culinária? Oi, pode falar? Pode falar. Então, mas a vaca... Ela, assim... Porque quando eu estava para vir para a Índia, o pessoal ficava falando assim, se está doido, é para ir no lugar que o pessoal idolatra a vaca. E o pessoal tem aquela ideia de que o pessoal vai aqui e se prostra de andar a vaca, e adoram a vaca. Não é assim. Ah, não é assim. Não, a vaca tem... Eles têm um respeito muito grande pela vaca e por qualquer tipo de... Qualquer coisa que provém alimento, sustento para eles. Por exemplo, o gigante também, que proporciona irrigação, uma sucesso de muita gente. Então, a vaca para eles proporciona força, o leite, porque eles usam a vaca para o arado, para plantar, proporciona leite e outros derivados de leite, do leite, a manteiga e outras coisas. Então, é um meio de nutrição para eles. Então, eles tinham aquele respeito bastante pela vaca, porque é um meio de nutrição deles. E aí também tem as crenças dos hindus, que eles acreditam que a vaca também ajudaria a frear o imposto dos shivas, do deus shivas, que o shivas é o deus mais temido, porque o shivas é um deus da destruição.